BC libera consulta de dinheiro esquecido em bancos. Veja como fazer. Serviço foi retomado depois que grande volume de acessos derrubou primeira versão do site. Assista agora em Últimas notícias. Está liberada novamente a consulta aos recursos esquecidos pelos brasileiros nos bancos, depois da interrupção do serviço em janeiro, quando o volume de acessos derrubou o site do Banco Central. O serviço foi restabelecido em uma página específica, mas, no primeiro acesso, o cliente pode consultar apenas se há ou não recursos disponíveis. Ao fazer esta primeira consulta, o cliente do banco recebe uma data e período para consultar e solicitar o resgate do saldo existente. As datas são agendadas de acordo com o ano de nascimento da pessoa ou da criação da empresa, conforme calendário abaixo. Segundo BC, a consulta inicial poderá ser feita a qualquer momento. Caso o cliente não acesse novamente na data que será informada no primeiro acesso, ele deverá retornar à página e refazer a consulta inicial. O sistema irá informar, então, uma nova data para que seja feita a consulta dos valores e o pedido de resgate. Segundo o Banco Central, os valores esquecidos nos bancos serão devolvidos somente a partir de 7 de março, conforme o calendário abaixo. A devolução será preferencialmente por PX. Após acessar o sistema, se o cliente solicitar o resgate sem a chave PX, a instituição financeira escolhida entrará em contato para realizar a transferência. O BC faz um alerta em relação a tentativas de golpe e dá as seguintes instruções. Segundo o Banco Central, nesta primeira fase do serviço, são cerca de R$ 3,9 bilhões de valores a serem devolvidos para 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Os valores decorrem de Ao todo, o Banco Central estima que os clientes tenham a receber cerca de R$ 8 bilhões. Deste total, R$ 900 mil foram resgatados. O restante dos valores será disponibilizado no decorrer deste ano de 2022, fruto de Ouça, parcela ou pago à vista? O que fazer com a alta dos juros? Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau! 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 Tchau!